Falaram que o Resident Evil, num relatório de finanças, a Capcom anunciou que o Resident Evil 2 já está perto de 8 milhões de unidades vendidas. O remake, né? Fantástico. Falou que é o segundo jogo mais vendido da série já, com esse resultado absurdo. Legal, foi bom pra caramba! Foi muito bom o Resident Evil 2 remake, então faz todo sentido. E o Devil May Cry 5 passou de 4 milhões de unidades vendidas, o Monster Hunter chegou a 16.8 milhões de unidades, a Capcom tá voando, né cara? O Resident Evil 7 tá com 8.5 milhões, olha só hein, o Resident Evil 2 remake pode superar o Resident Evil 7, que interessante, né? É aquela parada, galera, a Capcom realmente deu a volta por cima, eles não acertam 100% em tudo, mas assim, o Monster Hunter foi um grande sucesso. Resident Evil 7, Resident Evil 2 remake, o Devil May Cry, todos esses foram jogos muito bons, não só sucesso de venda, mas jogos muito bons. Aí tem Resident Evil 3 que... né? Mas tem acertado mais do que errado. E agora vai ter Resident Evil 8, que eu acho que pode ser muito bom, eu joguei o demo, eu tô gostando que eu tô vendo Resident Evil 8, parece que vai ser um repeteco do Resident Evil 7, tá ligado? Mas o Resident Evil 7 foi muito bom, então, vamos ver. Música Música